Olá pessoal, sou o Banzai e bem-vindo ao Banzai Games. Se inscrevam no canal, deixe o like e compartilhe. Temos aqui com o joguinho Trail of Ayashi. Esse é a demo, né? E vamos ver como é que tá saindo essa primeira impressão na demo. Na eu já eu completo, é só uma demo e vamos testar. Vamos ver o que temos aqui. Temos o áudio. Aqui é o áudio grande pra caralho. Ótimo. Exploção. Borders. Gameplay. Subtitulos. Bloods. O gráfico. Aqui tá no... Tá no médio, né? Como é que tá aqui? Tá de boa também? Tá no médio, mano. Acho que não tem em português, né? Está bom, é só uma demo mesmo. Vamos testar. Lá durante... ... o verão, o inverno, as tribos... ... a costa... ... caçam... ... os céus lá. E aí... Ei, wake up! Taranananaana... ... tá... ... e lá... ... tá o hora, hein, véi? Arma Tá Oh Fuck Só conversa Isso aqui somos Nós Locomoções Você pode contar pro lado pro outro Se mover de mão Pensar o obstáculo e o bagulho Interagir Vamos ver no Gráfico Mais alto né Qualidade High High Qualidade High A folhagem Os baguei Vai ficar melhor Vai ficar melhor ainda A distância Épico Nossa será que vai pegar no Épico Já ficou no Épico ó Caceta velho Tá ótimo ali ó Tá de boa Tá de boa aqui Interessante A gente tem que fazer isso aí Você tem que ir mudando aqui Pra Ah Ficou melhor Pra ver Pra ver se Até com O seu PC né As coisas aqui ó E Fazer 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 umas coisinhas aqui Tá de boa E Tchau Da mão dele tem um bagulho do Pegar cogumelo Pegar cogumelo fazer uma sopa e com água né Da conversa Ensinou a fazer um cookie Sopilha né E ó E interagem Tá legal Tem que fazer isso aqui É o item que É o inventário né Legal velho ó Isso vai vô Pode chegar aqui ó Pode chegar aqui ó Pode conversar com ele aqui ó Caraca mano que pode colocar esse Virações tá Pode conversar com o povo né Vou abrir isso aqui Vou abrir isso aqui Pode conversar com o povo né Não dá E pula dele ó Vivo ó Vivo ó Camelo Com o Com o mercador né É Ó Mercador Legal 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 Ó Ó Ó Ó Deu tio Acre né Eu peguei a agulha ali Que ele pediu O caixinho ensinando pra você fazer uns bagulho né E aí É interagem aqui ó Eu vou ver E aí E aí Ah E aí É E aí E aí E aí E aí A volta Fechado aqui velho Eu vou ver ali por trás Ah, porra Abre do lado Abre do lado Tá conversando Esse VK Olha Mano Isso aqui parece muito Assassin's Creed, né? Assassin's Creed Legal F5 salva, né? Baixo E... Ah... Vamos pra cá Honestamente Aconteceu Você conversa com ele, tá? Ó, fuck Boa Você aperta o Y e você controla, tá? Deu boa Ó, os dois Aí o E você interage O V O R O T É... Ó... Ó... Ó Pra frente V, E, interange Meia foda, hein T, R Eu vou Tá É Ah Mostra a flecha, né Conversação Tá Ó Ganhei Um boy ali, ó Tem que dizer que pra cima É boy Tem que provar Mas é muito frio aqui, ó Ele corre rápido, velho Ó a estâmina ali em cima, ó Que era rápida a estâmina Só que Só que tchau Dá pra você dar Tem câmera Ó Isso aqui Ah, tá muito frio, Xiu Ó Já tá acabando frio, já Tudo foi desfastado Tudo foi desfastado Guarda da trigo Generoso Bala Bala Bambam 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 Tá Wark É se tá bom F7 Tocha Oh Tocha Da hora É, dá bem otimizadinho 37 Não há dema então Posso esperar muita coisa Vamos ver Olha só, velho Olha só Bora O que é que você aperta o E? Ah, olha o cimento aqui Você tem que equipar ela Onde? É É É ouro? Aqui Toma Toma Interessante E aí, meus amigos E aí, mano Vou trabalhar com vocês aqui, beleza? Não, agora não Porra, velho Ah, que bicho Aqui? Ah, que pouco Aqui Ah, é Aqui Ah, brother É isso aqui? Não é. Prisão essa porra. O que é que tem pra cá? Pra ver aqui, né? Esse aqui? Ah! Obisidia, coma! Mais um obsidia, coma! Mais um obsidia, coma! Oh! Praticamente está preso aqui nesse lugar aqui. use break o top usar o que o break break é a te contar e aí é pra dar e aí é pra dar o frio mata lentamente tá assim falando os corpos oi né eles estão fazendo tudo para escapar e vai continuar e babi babam babam conversando conversando e a procure as a loca e mapa olha o momento e valeu olha o meu mapa aí você tem várias informações tá é edição de inimigos verdes são mais azul são companheiros e ela o igreja são neutros oi vim e eu vou aí vem e que os aqui ó o que aqui para o real o que minha craft porra criatura aqui é só eu e vamos ver se vai vir aqui um área tutorial alquimia craft criaturas craft meditação nossa essa aqui é o horário né os que os pegaram muita coisa do pitcher 3 o porte de mapa não mostra porra nenhuma a 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 fechou muita coisa do jou etc que nela referências né tem umas referências aqui o play brother afirma menteima é a mina barapá e o cara me mandou chis tão tentando fazer algum um pedaço e né pra não valeu tudo trio esse cadques estandido que Marte e Ah, no I. Posso pagar o que tá? Cadê? Cast. Skills. Cadê? Craft aqui, ó. Que vez tem a do Big X. Não precisa fazer isso aqui. Ok. Claro. Esse aqui é esse aqui, tá? Retorno em Tokoroque. Ah. Onde? Aqui? Vai lá. Aqui. Ah, você voltou? Mano, eu não ia sair do seu lado, véi. Tá. Vim de Quatsuru. Quatsuru. Por favor, aqui na frente. Ah. Turi. Olha, bem bonitinho, ver essa água. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ah, ali ó. Toma. 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 Sim. Hum? S**t. Dá a volta. Cá, né? O que é isso aqui? Tem um bagulho aí. O que é? Toma. Ah, porra. Pode ser me ajudar. Pá. Pá. Continua, 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 continua. Ok. Missing Spell. Rechart-se. Pressione Eitras e com outras tribos, tá? Vamos lá. Ok. E aí, pessoal? Beleza, e aí? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá, tá, tá. Fá, Fitch. Fá, aqui ó. Tcharana. Tá. Tá. Mágica. Vitória. Vitória. Mido. Vítor. Linda. Cadê? E? O que o f... Use hurling screw. Especial Ele está doente O que eu vou usar O que o diabo Cadê o scroll Ele tem que fazer Lácido Oh, Erling Ah Left Cara Alquimia Elixir Gurete A mágica Ok Pressione Open Pressione Middle Mas O que O que Ok E aí Peraí 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 Fazer isso aqui Mas que é bom você vem aqui Ó Vai falar Ó Ó Ó Ó Ai Busca Mano Você vai Aham Middle Tá Skills Cinco maneiras Ah Entendi Peraí Peraí What the fuck Ah Ah Eu vou te ajudar Vou te ajudar Vou te ajudar Ah E aí Peraí É o outro, né? É aqui Não sei se como é que é o outro Prazer Tirando o prisioneiro Tem que segurar Tá na hora, véi, ó Pra andar pro cara, ó Mas é soco É, treco, ó Ó Vai, droga Ele voltou Ah Ele voltou, eu curei aquele cara de pista lá Tá afim de bagar emiro Olha, olha, olha Esse cara aqui Em cima, né? Ó Ó, 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 ó Ó, ó Tá afim de bagar emiro É, bacar emiro É, bacar emiro É, bacar emiro É, bacar emiro Ó, bacar emiro Ó, bacar emiro Você quer levar um soco na cara, bacar emiro Ó, 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 ó Ó, ó, ó Um soco, mano Ele deu, mexe comigo de novo Te dá um soco, bacar emiro Ó Desculpa, bacar emiro Está sendo um dia tenso Agora Tô aprendendo tudo que não aprendi em vários anos Pá, 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 pá Cara, até agora Acha três ratos Porra, véi TAB Tô com a visão Uhum 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 E KOE Você targeta É, cadê? TAB 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 eu acho que a 3 a daqui Vira um rato aí? Missãozinha Missãozinha tá me tirando, né? Rato ali Tá Olha aí a foda, né? Missãozinha aí, tão tirando aqui Misoneiro, Poison Misoneiro Tidecrest Pá, pá Vamos aqui Aqui, outro aqui Pra cá É não Acho que três rato Olha lá, olha lá Ah, olha lá Matar o rato, né? Isso É, bagulho de sobrevivência, né? Aqui Esse retorno pro cara Cria três sopa Cria três sopa, pai What the fuck? Novo sopa pra você Porra aí, é foda, né? Cadê a sopa? Secretário, quests Crafts 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 Caralho, interessante esse jogo aqui Descopiar um monte de coisa de outros jogos aí Pra fazer um survival Fazinho Tem muito Mas aqui, ó Tem mapa Tem o caralho Todo aqui, ó Vestes O mapa aqui, ó É grande Só tem um pouquinho Esse aqui é do Witcher 3 Skills Tem um bagulho todinho Mas Maneiro, maneiro É um demo só Espero que tenha gostado Se inscreva no canal Se não for inscrito Se gosta de games indies Então aqui é seu lugar E até a próxima E deixa o like Valeu